Mas olha só, temos aqui uma trilha de Triceratops e ele tem de 6 a 7 toneladas, não é um Triceratops muito grande, mas ele é grandinho de certa forma, eu já vi maiores e ele foi pra cá ó, nessa direção, eita nossa, e o nosso objetivo é chegar naquela torre lá, vamos tentar verificar se tem alguma coisa E aí de repente a gente já segue viagem para o leste da ilha, já que é o nosso objetivo primário aqui, vamos indo então, eu vou seguindo pra essa direção, vamos lá, a toda velocidade, observando já em volta para ver se a gente está sendo seguido por algum Uta Raptor ou tirar nosso Arorex, mas pelo visto, tá bem isolado aqui, o que é muito bom E olha só, não é que temos duas caixas lá? Muito bom, dá pra gente chegar, pegá-las e seguimos viagem, ó, não estou enxergando nem Triceratops aqui Perfeito, vamos seguindo então, lembrando que tudo e a todos atacam a gente, né, então Triceratops, Hex, Uta, Velociraptor, até Planta, consegue nos eliminar E ó, detectei aqui o Triceratops, eu não estou vendo nada pelo menos, e eu acho que tem um ninho aqui, ó, já tem um ovo, vamos pegar Beleza, infelizmente, capturando o ovo, a gente acaba ficando com o cheiro dele, assim, fica mais difícil da gente se esconder Mas eu acho que está bem isolado aqui em cima, pelo menos não escutei barulho de nada, o detector aqui não pegou nada E, pera aí que temos uma pegada aqui na frente Ah, não, sério, tirar nosso Arorex, ai, é o Triceratops, beleza Nossa, tem que tirar nosso Arorex aqui, ó Reconhece essa pegada? Reconheço, tira nosso Arorex Tem 5 a... é, é grandinho, mais ou menos Ele passou a uma hora, mais de uma hora Então, ok E ele foi pra aquela direção E, por incrível que pareça, é exatamente onde a gente tem que ir E temos um arco muito épico aqui, ó Eita, nossa Nossa, até vou desequipar esse aqui, ó Maravilha Opa Olha só que maneiro, galera Que coisa Mais linda Vou pegar outra caixa Essa aqui já é maior Vamos ver Ó, tem arma Aí, rapá Agora temos arma Duas, aliás E também temos, caso precisarmos derrotar alguns Velociraptores Eu queria subir nessa torre De repente a gente poderia, de longe, atacar o Tiranossauro Mas não tem como subir É, infelizmente não dá O Tiranossauro foi pra essa direção Ó Não tô vendo nada Tá bem calmo aqui Mas é assim, né Vocês conhecem bem este local É tudo muito silencioso De repente um Tiranossauro aparece do nada Ah, ó Puxa É assim que começa Mas depois só tem correria E gritaria É Vocês estão enxergando aquela curva ali? Então A gente tem que ir exatamente pra aquela pontinha E é aonde o Tiranossauro está indo Tudo bem que foi há uma hora atrás Ele pode ter mudado a rota dele Tomara que tenha mudado Mas mesmo assim ele tá pra cá Eu tava pensando aqui, ó Enquanto estava andando Eu não tava encontrando mais nenhum rastro E agora apareceu um aqui na nossa frente Mas É de Utahraptor E ele está para aquela direção Justamente da onde a gente veio A gente veio de lá de cima, né Quase no mesmo local E tem agora uma caixa aqui na nossa frente Que é muito bom E eu não encontrei pegada nenhuma da Tiranossauro Rex Opa Triceratops ali Vamos dar a volta Oh Acho que eu Ah, não Sério? Ali, ó Toma, acertei Ai, ai, ai Peraí, peraí, peraí Nossa Toma Toma Beleza Ok Consegui acertar algumas nele Aí desviei Peraí, peraí, peraí Estou correndo Ainda bem que é só um Tudo bem, tudo bem Tá tranquilo Caraca, do nada, velho E aqui tem mais Ah, é o mesmo Utahraptor Eu acho Sério? Eu estava indicando que era para lá E o Utahraptor estava para cá Qual é? Mentiu para mim? Olha só Está vindo aqui, ó Ele voltou Peraí Toma Eliminado Tudo bem que eu suei frio agora Aê, beleza Pronto Conseguimos capturar um aqui Ele que veio na minha direção O bom é que a gente está armado até os dentes E isso facilita para a gente Será que era o mesmo Utah? Agora fiquei na dúvida Bom, vamos seguindo aqui Vamos descer agora E provavelmente eu chamei a atenção do Tiranossauro Se ele estiver por perto Então tem que ficar mais atento ainda É verdade E olha só o Triceratops ali, ó Ele está tomando água Está andando ali, perambulando Eu que não quero atrapalhá-lo Vamos deixá-lo ali Descansando, né? Lagarteando no sol Vamos correndo Nada do Tiranossauro ainda Beleza? Ó, parou ali Eu acho que ele está farejando Ih, está vindo para cá Por favor, Triceratops Não me ataque Vou correr mais para cima aqui E tem uma caixa aqui para baixo Mas eu não vou para lá Eu vou naquela ali, ó Está mais perto Quer dizer, não está mais perto Mas ela está no caminho Que a gente tem que ir Então vamos para ela Olhando aqui para cima E por enquanto nada Perfeito Ó, tem outro Triceratops lá, ó Não é o mesmo, né? Não, acho que está ali Não, está ali ele, ó Está os dois ali Ok, vamos seguindo Ah, não, velho Tem mais um Uta Raptor E está descendo um Triceratops Tem mais alguma coisa aqui em volta? Não Tem pegada, na verdade Vamos ver Será que ele é Tiranossauro? Não, é de Triceratops Ok, calma Vamos respirar fundo Eu vou acertar uma naquele Vamos ver Se vai pegar Bora, bora, bora Errou! Pegou? Bah, não sei se pegou, galera Toma mais uma Vamos trocar Ai, desviei Beleza Aí, acertei Ele me deu uma rabada Pode vir, nutinha Vem Aí, desviei Toma E toma Acho que ele vai fugir agora Ou não Ah, não vai fugir, né? Então vem, garota Toma Toma Eu vou eliminar Fugiu Ah, não Caiu Mas vamos capturá-lo aqui, ó Pronto E está bem no Triceratops A nossa caixinha Tudo bem Vamos ali Aliás, eu estou vendo ela ali, ó Embaixo do arbusto Ok Pronto Olha só Muito bom As duas ou três flechas que a gente atirou Já temos elas de volta Ha Beleza Mais nada aqui Não Ok Vamos por cima aqui E aí eu desvio do Triceratops Ai, não Olha o Tiranossauro ali Ai, corre, 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 corre Joga a pedra pra lá Não, bicho Sai Estou jogando a pedra nele Ai, ele está vindo pra cá, velho Nossa, ele está muito perto Corre, vai, vai, vai Ah Escapei? Acho que escapei Beleza Vamos jogar uma pedra pra lá Aí Será que ele vai? Ó, caiu a pedra lá Ele está indo Beleza Perfeito Nossa, maluco Do nada um Tiranossauro Ele está procurando a gente E parece ser um Tiranossauro Rex jovem Ó, ele está olhando pro lado e pro outro Vamos seguindo pra essa direção aqui agora Vou desviar Ó, cadê ele? Foi embora? Não, está lá ele, ó Calma Tá, ele está indo pra lá Beleza Vamos indo Nossa, maluco Na moral Acho que eu consegui fugir Ó, não está me seguindo Muito bom Conseguimos desviar aqui do Tiranossauro Rex Agora eu vou pegar uma pedra aqui Só pra Caso a gente precisar, né Aê, garoto Ah, rapaz Foi tenso Foi muito tenso Mas conseguimos Ó o Triceratops correndo agora ali, ó Não sei por que ele foi pra lá Será que ele escutou alguma coisa? Quando vê, né Ai, não 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 Corre pras árvores Tem uma pedra aqui Vou pegar a pedra Pega a pedra Tô cansado Pega a pedra Aí Vamos jogar lá Vai pegar Pega a Tiranossauro Pega ali, ó O barulhinho ali Não, eu não Não, não vai adiantar Calma Calma Aí, beleza Ai Toma, acertei Não, ele tá vendo Não Nossa Beleza, calma Calma, calma, calma Corre aqui Aí, consegui escapar Ai Ele tá aqui, ó Ele tá aqui Toma Toma Aí, ó Beleza Não, não, não Galera, muito rápido, velho Fomos demorados Pelo Tiranossauro Rex A gente tava quase chegando Faltou muito pouco Mas tudo bem, né Fazer o quê? Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado Valeu a todos Até mais e tchau Fuuui Um dia a gente derrota Esse Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex